Seu cafezinho, né? Conseguiu descansar um pouco, tá chegando. Então, eu quero apresentar a primeira sessão, então, pra quem está chegando agora, de repente, nós vamos fazer uma pequena inversão. O professor Rodrigo Azevedo dos Santos Gouveia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai apresentar o trabalho dele, intitulado Crenças como Expectativas. Pelo protocolo, né, pelo regulamento do evento, nós temos 15 minutos, cada um pra apresentação, e depois, quero crer, mais 5 minutos, considerando que é uma hora, né, dividido em 3, 20 minutos pra cada um, mais 5 pra debate. Então, Rodrigo, eu quero, prefere, eu ia perguntar, a gente prefere todo mundo apresentar e depois fazer, mas acho que você prefere apresentar e a gente já abrir pro debate, é isso? Ah, seria ótimo, pra mim seria ideal. Então, ok. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Satisfação, fique à vontade. Bom, muito obrigado, Marcos, muito obrigado também a todos que vieram, Eu agradeço e parabenizo os organizadores do evento, em especial o professor Ivo Ibre. Poxa, há pouco eu tentei, e fui bem sucedido, tentar, ah, bom, aqui está, compartilhar a minha tela. Bom, espero que vocês estejam vendo. A minha comunicação se intitula Crenças como Expectativas. Uma forma de compreender crenças como expectativas pode decorrer, digamos, do emprego ou do reconhecimento do modo como nós usamos as duas expressões, crenças e expectativas, em filosofia ou mesmo no discurso cotidiano. Bom, crenças são usadas em filosofia como um termo técnico, em geral reconhece que elas têm dois aspectos fundamentais. Por um lado, são representacionais, é dito que, em geral, em filosofia da mente, que crenças seriam atitudes proposicionais, isso quer dizer que têm como conteúdo... Por esse motivo, já valeria a caracterização como representações para alguns autores, mas, para além disso, crenças são aquelas atitudes proposicionais que tomam o mundo como sendo de um determinado modo, e é por isso que nós dizemos que elas sejam... têm uma direção de ajuste mente-mundo, elas devem se adequar ao mundo, de forma que, se as coisas forem de uma determinada forma, crenças são verdadeiras, de outro modo, seriam falsas. No entanto, crenças também têm uma relevância prática, elas determinam o curso de nossas ações, guiando-nos para a satisfação dos nossos desejos. Expectativas, por outro lado... Bom, o termo expectativa não recebe, em filosofia, caracterizações tão precisas. Não se trata aqui de um termo técnico, apesar de ser frequente em trabalhos de filosofia. O que se reconhece a partir do uso cotidiano é uma enorme polissemia dessa expressão. Diante disso, eu faço uma proposta logo no começo, e que eu espero que vocês a considerem com atenção. As expectativas serão compreendidas aqui, nessa apresentação, como estados cognitivos. Em geral, estados que se referem a eventos futuros, e que podem ser, claro, entretidos conscientemente, mas que, em geral, mais comumente, elas apareceriam naquelas circunstâncias de surpresa quando estamos diante de experiências recalcitrantes. São modos de emprego que nós herdamos da filosofia e do uso das expressões do nosso cotidiano. O plano da minha apresentação consiste em, inicialmente, oferecer, digamos, em apresentar a concepção de crenças como expectativas, oferecida por Cheryl Mizek em dois de seus trabalhos, trabalhos interpretativos, a respeito de Percy e Frank Ramsey. Em seguida, eu pretendo indicar alguns aspectos de crenças que surgem, que devem ser reconhecidos a partir de uma perspectiva pragmatista, e para isso eu vou me servir de algumas concepções já bem sedimentadas, alguns autores. Em seguida, eu falo das expectativas, apresentando ao menos três tipos de expectativas. Apresento também o funcionalismo analítico, que vai ser importante para a maneira como eu vou compreender a tese de que crenças sejam expectativas. A minha proposta é que expectativas, ou, perdão, que crenças sejam expectativas em razão das expectativas executarem o papel funcional das crenças. Ao final, eu menciono algumas objeções e falo de casos problemáticos. Eu estou tendo um problema aqui. Ah, tá, agora eu consegui resolver. Bom, Mizec, em trabalhos de interpretação, como eu mencionei, de Percy Ramsey, defende que, para esses autores, crenças sejam expectativas. Eu vou ler rapidamente essas passagens. Ela nos diz em Truth and the End of Inquiry, que um hábito de crença manifesta-se em uma expectativa. Se nós acreditarmos que é agar, então nós habitualmente esperamos as consequências ou as predições que nós derivamos de agar venham a ocorrer quando as ocasiões apropriadas surgirem. Assim, investigadores são conduzidos à dúvida quando uma experiência recalcitrante incomoda o bom funcionamento suave de uma crença ou expectativa. Sobre Ramsey, Mizec fala de sua ideia de que uma crença seja uma disposição para se comportar ou um conjunto de expectativas para o futuro. Eu não vou falar detidamente das concepções de crença oferecidas pelos autores aqui citados, nas obras a que eu me refiro. No caso, Percy, são os artigos Fixation of Belief, How to Make Our Ideas Clear, Ramsey, Facts and Propositions e Stalnecker, o livro The Inquiry. Mas eu trago algumas considerações, alguns aspectos que me parecem ser compatíveis uns com os outros e que são, digamos, lições, na minha opinião, que cada um desses autores nos trazem suas reflexões a respeito das crenças. Fundamentalmente, as crenças, a partir de uma perspectiva pragmatista, como eu disse, essa é a impressão que eu retiro a partir dos autores que li, crenças seriam caracterizadas pelos hábitos de ação ou disposições que se estabelecem. Isso está em todos os três autores referidos. Mas, além disso, as crenças também se caracterizam por suas relações com outros estados mentais, como dúvidas, percepções, desejos e outras crenças. Elas também são estados tais que nós temos ciência delas. Há, para alguns autores, inclusive eles usam essa expressão, uma espécie de sentimento de crença. Isso está em Peirce e Ramsey. E a última característica, ela aparece mais claramente, de forma mais explícita em Stalnecker, mas pode também ser atribuída a Ramsey, que seria o fato de que as crenças representam modos possíveis com que as coisas possam ser. para dar continuidade, eu mencionei três tipos, faço uma distinção entre três tipos de expectativas. Elas são reconhecidas, tanto no modo de se expressar cotidiano, como também podem ser reconhecidas em textos filosóficos. Bom, o primeiro tipo é um, consiste em expectativas concebidas como representações a respeito de eventos futuros no mundo. Como eu disse, eu estou lidando aqui apenas com, digamos, expectativas que sejam estados cognitivos. Eu deixo de lado aquelas expectativas ou formas de esperança que tenham algum componente valorativo. Tudo isso está de fora da minha reflexão. Então, ora, um exemplo de E1 seria a minha expectativa de que a noite de 19 de novembro será uma noite de lua cheia. Eu proponho que a forma de expectativas desse tipo possa ser ET, em que a proposição figura como conteúdo da expectativa. Mas há também expectativas a respeito do modo como nós experimentamos as coisas. É dois, denominado aqui como é dois. E o exemplo que eu dou é se eu observar o céu na noite de 19 de novembro, eu terei a experiência de ver um grande disco branco acinzentado. A forma de expectativas desse tipo teria como conteúdo não uma simples proposição, mas um condicional. Se P, então Q. Por fim, eu menciono as expectativas que são concebidas como elementos não representacionais da cognição básica. Eu menciono Noé aqui, mas, fundamentalmente, essa é uma concepção de expectativa que se pode extrair de Hütter e Min e alguns outros filósofos que se dizem enativistas radicais ou antirrepresentacionalistas. Eu não vou falar a respeito de E3 nesse trabalho em detalhe, mas a gente pode conversar posteriormente. Bom, sobre o funcionalismo analítico, para aqueles que não conhecem, é uma concepção a respeito da natureza dos nossos estados mentais. Toda forma de funcionalismo é uma concepção a respeito da natureza dos nossos estados mentais que sugere que os estados mentais não são mais do que suas funções ou, então, o ocupante de determinados papéis funcionais. Os papéis funcionais, claro, são caracterizados como as causas típicas, os efeitos típicos das ocorrências desses estados, juntamente com algumas outras conexões que esses estados possam manter com outros estados mentais. Eu penso que vocês tentem se lembrar daquele momento em que eu mencionava as características de uma concepção pragmatista de crenças, que não é geral, porque talvez não seja compartilhada por todos, mas que eu extraí das considerações das concepções de Peirce, de Ramsey e de Stalnecker. Muitos daqueles elementos aludem a aspectos funcionais, falam do papel que crenças teriam sobre ações, estabelecendo hábitos em nossa natureza, falam das relações que crenças mantêm com estados mentais de outros tipos, entre outras coisas. Bom, o funcionalismo analítico é uma forma específica de funcionalismo defendida por David Lewis, que sugere fundamentalmente que ao analisar o postulado da psicologia popular, nós conseguiríamos identificar os papéis funcionais de todos os estados mentais. É claro, isso é um processo que envolveria várias etapas, primeiro a gente constrói uma fórmula de realização, depois uma sentença de Ramsey, uma sentença de Carnap, e aí sim, uma sentença que nos permitiria extrair definições do tipo o papel, perdão, o estado mental M é igual ao ocupante do papel M. Isso seria feito por análise, mas Lewis nos diz que se investigarmos o mundo, talvez nós possamos reconhecer que um dado estado físico P execute o tal papel M. E dessa forma teríamos razão para afirmar M igual a P. tudo bem? Bom, eu emprego ou faço uso de algo semelhante para defender a tese de que crenças sejam expectativas. A minha proposta é que expectativas executem o papel funcional de crenças. É claro que aqui eu tenho em vista uma noção de crenças, ou talvez um modo de conceber crenças que seja mais afeito à perspectiva pragmatista do que a outras perspectivas. O argumento seria do seguinte tipo, primeira premissa, uma crença B consiste no ocupante do papel funcional B, isso nós descobrimos por análise, expectativas E, e aí eu não me refiro a uma, mas um conjunto de expectativas, poderia ser, isso nós descobriríamos também por análise, os ocupantes ou em conjunto o ocupante do papel B, o que nos levaria a concluir que B igual a E. É claro que a segunda premissa teria que ser melhor defendida, mas eu não vou ter tempo para isso hoje. Bom, diante dessa concepção de crenças como expectativas, é claro que algumas objeções podem surgir, objeções que indicam justamente que expectativas, perdão, não sejam os ocupantes dos papéis funcionais de crenças, ou então que não possam ser crenças, uma vez que conjuntos, expectativas, não teriam aquelas características que nós consideramos típicas das crenças. Algumas das objeções gerais que eu vou explorar com vocês é, bom, se baseiam na tese de que crenças são estados mentais ocorrentes, ou que crenças sejam dependentes da linguagem. Em seguida, ao final, eu vou mencionar alguns casos problemáticos que, bom, consistem em crenças acerca do passado. Igor, você tem três minutos. Ótimo, eu vou ser breve. Bom, uma das objeções pode ser formulada de maneira muito simples da seguinte forma, crenças são estados mentais ocorrentes, expectativas não são. é claro que essa é uma concepção que talvez não seja simpática à perspectiva pragmatista de crenças que eu antes defendia, ela reconhece a importância, digamos, o aspecto da consciência que temos em determinadas circunstâncias, quando entretemos uma crença como uma característica fundamental ou essencial da crença. uma resposta que eu ofereceria a uma objeção desse tipo é que a consciência de uma crença é, na realidade, um aspecto extrínseco à crença. Ela seria apenas uma indicação da presença da crença ao próprio sujeito que a entretém ou que a possui. E, é claro, há essa interessante passagem de Puss em Fixation of Belief, em que ele diz que o sentimento de uma crença é uma indicação mais ou menos segura de que está estabelecida em nossa natureza algum hábito que irá determinar nossas ações. Por indicação mais ou menos segura, eu admito que, ora, talvez ele esteja considerando a possibilidade de que, na realidade, a despeito do sentimento de crença, nós podemos não ter a tal crença. Sobre a dependência da linguagem, algumas pessoas diriam, crenças são dependentes da linguagem, expectativas, ao menos expectativas a respeito de formas de experiência, não seriam dependentes da linguagem. Uma resposta que eu ofereceria é que, bom, as palavras que nós unimos para formar nossos pensamentos executam um papel menos significativo na determinação da natureza de uma crença do que as suas relações causais. Assim, elas também, as palavras unidas, que Ramsey chamava de fatores mentais de crenças de um determinado tipo, seriam aspectos extrínsecos das próprias crenças. Há essa passagem em Facts and Propositions em que ele diz parece-me que a equivalência entre acreditar que não P e desacreditar que P deva ser definida em termos da causação, as duas ocorrências tendo em comum muitas de suas causas e muitos de seus efeitos. Então, é o papel causal que, em última instância, vai determinar se estamos diante de duas crenças ou de uma ou de uma só. Bom, por fim, eu menciono uma objeção que possa sugerir que há contra-exemplos para a tese de que crenças sejam expectativas, a saber, as crenças acerca do passado. Expectativas são sobre o futuro, crenças a respeito do passado são sobre eventos que já ocorreram, então, ora, uma definição de crença, uma concepção de crenças com expectativas seria equivocada. É claro que aqui eu estou lidando com respostas preliminares, provisórias, talvez, que indicariam o seguinte, bom, em geral, eventos que ocorreram no passado produziram efeitos. Se eu acredito que um certo evento ocorreu, nós usualmente esperamos, temos a expectativa de sermos capazes de experienciar alguns de seus efeitos. Então, mesmo que eu acredite que o evento tenha ocorrido no passado, é de se supor que efeitos decorram disso, determinadas consequências possam ser experienciadas. Essas seriam expectativas constitutivas de crenças a respeito de eventos do passado. Para além disso, se um evento do passado é conhecido por nós por meio de uma familiaridade prévia, se nós fomos aqueles que vivenciaram o tal evento, nós esperamos que determinadas experiências particulares sejam vivenciadas quando tentamos lembrarmos acerca do que aconteceu. Eu posso tentar resgatar na minha memória e esse resgate vai envolver algumas experiências que são, por mim, esperadas. Quando eu penso, por exemplo, com o que eu comi de almoço hoje à tarde. E, para além disso, e também para concluir, há aqueles casos de eventos do passado que são conhecidos por nós apenas por descrição. O fato de que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo ou que o seu chapéu foi roubado por um soldado por Luciano após ele ter perdido a batalha. Bom, sobre eventos desse tipo, eu proponho, e esse é o elemento mais provisório e preliminar da minha resposta, que ainda assim nós esperamos que teríamos certas experiências se estivéssemos naquele lugar e no momento exato em que o evento ocorreu. E aí, é claro, eu estou lidando com um condicional contrafactual cujo antecedente jamais pode ser verdadeiro, porque o evento já ocorreu, mas ainda assim isso não quer dizer que eu não possa ter expectativas dessa espécie. Bom, assim eu concluo minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Rodrigo. Então, nós temos alguns minutos para questões. não sei como está funcionando aqui, mas acho que quem quiser pode solicitar a palavra. acho que tem um chat aqui, eu não acompanhei o chat, devia ter acompanhado, né? Tem uma, aqui, alguém, deixa eu ver quem está perguntando, Vinícius, Vinícius, né? Tem uma pergunta por escrito, tem uma curiosidade pontual. Estudando filosofia da percepção, tenho a impressão que muitos autores distinguem, distinguem, o meu cortou aqui. Eu posso, eu posso ler, eu estou, por favor, vendo a pergunta toda. Distinguem dados sensoriais de estados doxásticos de crença, entre outras coisas, pelo aspecto fenomênico do primeiro e a suposta ausência desse caráter fenomênico no segundo. Ambos estados podem até compartilhar o caráter representacional, intencional, mas estados mais bases com percepções, emoções, conheceriam esse aspecto fenomênico. Assim posto, você pensa que o caráter fenomênico nas crenças é algo a se esperar da abordagem de crenças com expectativas ou devemos ter outro nome para tal aspecto? Eu acho uma excelente pergunta, como eu mencionei, Pusser, nos artigos citados e Ramsey em fatos e proposições, falam de um sentimento de crença. Outros autores também, Bertrand Russell em análise da mente e mais recentemente na fenomenologia cognitiva, há autores que dizem que mesmo esses estados cognitivos podem ser caracterizados por um determinado tipo de caráter fenomenal. É claro que isso é um pouco misterioso, o próprio Ramsey diz que algo assim faz parte das crenças, é um dos fatores mentais, mas ele próprio não se compromete em dizer o que isso seja exatamente, ele evita uma especificação mais detalhada a respeito do sentimento da crença. Agora, com relação à percepção, eu diria que, bom, e também as expectativas, as expectativas sobretudo de tipo 2, a respeito da forma como nós experimentamos as coisas, elas seriam talvez de ordem sensorial. Expectativas de tipo 3, quem sabe também seriam de ordem sensorial. Bom, o fato é que crenças podem ser falsificadas e confirmadas através de percepções. Mesmo que elas próprias não tenham esses elementos como o qual é do ver vermelho, a percepção, digamos, de uma parede vermelha confirma ou falsifica a crença de que a parede seja de uma termina da cor. Então, eu diria que essa distinção entre estados doxásticos e estados sensoriais a partir da presença ou ausência do caráter fenomenal da consciência ela não é boa. talvez eu possa experimentar que tem uma crença, veja, eu posso ter o sentimento de crença de que, sei lá, a parede do banheiro seja branca. Eu não estudo no banheiro agora. Alguém poderia dizer que as expectativas que formam essa crença, se crenças são expectativas, elas são, sim, a respeito de compreendos de experiência. Me parece que não haveria um problema a partir desse aspecto, mas eu acho que vou pensar com mais calma sobre isso. Bem, nós temos a Maria Alejandra que está como erguida e aí uma pergunta no chat, acho que a gente finaliza por conta do horário. Vamos fazer as duas juntas? Eu só leio aqui. Bom, o Rodrigo está lendo no chat também, ele pode ler no chat, a Maria Alejandra então, por favor, faz a questão e o Rodrigo responde as duas e a gente fecha. Obrigada, Alguém, obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Eu queria colocar para você que eu acho que é extremamente interessante, colocar a questão das expectativas vinculada à incerteza, que é do ponto de vista do pragmatismo e do Peirce, está relacionada não só a determinação ontológica do objeto, como também ao falibilismo. Então, essas relações entre incerteza e determinação ontológica e falibilismo parece que são complementares nessa exposição que você realizou. e em relação às crenças eu queria te perguntar o seguinte, você está considerando a interação entre os interpretantes lógicos e os emocionais porque a crença como hábito é um interpretante lógico, mas me parece que há uma abertura do ponto de vista semiótico para a gente pensar essa interação entre os interpretantes emocionais e os lógicos a primeira idade digamos assim ela teria um papel fundamental nessa análise das expectativas obrigada gostaria de ouvir você falar sobre isso obrigada obrigado Maria Alejandra eu leio aqui rapidamente a pergunta do Felipe e depois respondo as duas o Felipe Bueno pergunta no chat você acredita no êxito da formação da disposição segundo Peirce como uma maneira de fator mental que igualaria uma crença a uma expectativa bom a respeito da incerteza ou mesmo de graus de certeza eu acho que certamente o trabalho deve ser complementado com considerações desse tipo o outro trabalho de Ramsey a respeito de crenças e que foi inclusive traduzido pelo Marcos Alves o Truth and Probability Truth and Probability eu acho explora esse tema e defende algo semelhante a crenças como expectativas também mas há graus supostamente para essas expectativas é possível que as coisas ocorram de diferentes modos eu acho que eu teria ainda que explorar considerações desse tipo sobre o elemento emocional inicialmente eu evitaria no meu esforço de compreender crenças por expectativas em razão de de algo semelhante a um paradoxo de Moore alguém pode dizer que eu espero que algo aconteça mas eu sei que não acontece mas espero no sentido de considero que seja bom que vai ser mesmo que eu saiba que não vai acontecer aí há presença de um componente emocional que talvez não permitiria uma fácil caracterização de crenças como expectativas talvez isso diga respeito e talvez expectativas digam respeito aos desejos também ou mesmo intenções e aí sim entraria quem sabe um componente emocional perguntas muito interessantes com relação a observação ou a pergunta do Felipe eu diria que a própria noção de crença como algo que estabelece em nós uma disposição um hábito para a ação é essencial para essa proposta que eu trago aqui uma vez que isso nos permite caracterizar a função de crenças de forma que talvez a gente reconheça que expectativas executam esse papel esse papel funcional então eu diria que sem dúvida a concepção de crença como disposição exerce um papel importante mas não mas não seria apenas isso claro eu menciono aqueles outros aspectos que a partir de uma perspectiva pragmatista foram atribuídos as crenças entre eles o componente representacional que o Stalnecker em inquiry reconheceu obrigado muito obrigado Rodrigo muito obrigado Rodrigo pela apresentação muito prazer satisfação ouvi-lo então agora dando continuidade nós temos a apresentação do Ian Salles Botti da Universidade Federal de Santa Catarina intitulada Epistemologia da Virtude como Teoria da Investigação então o Ian você vai compartilhar Ian Olá sim você vai compartilhar o texto vou sim estou vendo aqui como eu faço tá a tela está aparecendo aí acho que ainda não ainda não alguém puder me ajudar porque eu cliquei aqui em compartilhar a tela aparece opções avançadas de compartilhamento quem pode compartilhar somente o host ou os participantes quem pode começar a compartilhar quando alguém está compartilhando a noite o teu som tá meio ruidoso o teu som espera um segundinho então eu vou resolver melhorou? sim mas ainda nós não estamos vendo a sua agora acho que pronto agora vai deixa eu ver se eu consigo passar um segundo vocês estão vendo ainda? isso agora apareceu tá passando os slides? isso tá certinho vou botar um 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 então eu vou iniciar boa noite meu nome é Ian sou graduado pelo me formei agora em agosto minha apresentação vai ser mais baseada a partir da epistemologia analítica do que propriamente do pragmatismo como que tem uma aproximação entre os dois a partir de um autor que estudiu de Pux Christopher Rooker eu vou vou seguir o modelinho que foi recomendado pelo evento e ver o texto completo que vocês podem acompanhar sair em inglês eu vou apresentar em minhas gerais a concepção de epistemologia da virtude como teoria da investigação do Christopher Rooker primeiro eu destaco alguns elementos importantes da epistemologia em seguida eu falo do que são virtudes intelectuais e por fim falo da forma como o Rooker entrega para fazer da epistemologia uma teoria da investigação como que o Christopher poderia mais mostrar uma das novidades que a noção de virtude intelectual traz para a epistemologia contemporânea do que responder qualquer problema mais específico o Rooker faz isso ele desenvolve primeiro essa argumentação em favor de uma epistemologia como teoria da investigação e em seguida tenta resolver pelo menos esboçar uma resposta a sexismo ao problema do valor do conhecimento e a hipotomeia intermínio e extermínio mas o modo tem que desenvolver mais isso são as questões que vão nos criar a ação qual é o objeto de estudo central da epistemologia com crenças ou investigações e como a vitória intelectuais se relacionam com esse objeto de estudo começando pela caracterização da área a epistemologia costuma lidar sobre conhecimento a definição o seu valor seus limites e por aí vai geralmente se usa o termo como equivalente à teoria do conhecimento mas como o objetivo do Rooker é justamente questionar essa concepção tradicional da área então identificá-la de saída na teoria do conhecimento seria a petição e o princípio visto que o que está em discussão é exatamente se elas são mesmo idênticas então caracterizando de maneira mais genérica a epistemologia é uma disciplina que se interessa pelas nossas práticas de avaliação epistêmica e aqui é útil pensar em uma analogia com a ética a epistemologia estaria interessada em como nós avaliamos ou devemos avaliar algo ou alguém epistemicamente assim como a ética está interessada em como avaliamos ou devemos avaliar algo ou alguém moralmente em livros intraditórios a gente costuma ler que a epistemologia lida com problemas sobre conhecimento e crença racional porque o objetivo dessa disciplina é ter uma tese geral que especifica as condições que precisam ser satisfeitas para termos conhecimento e crenças racionais como o conhecimento é tradicionalmente definido como um tipo especial de crença a saber crença verdadeira ou justificada isso significa que crenças em suas propriedades normativas são tidos como o objeto central de interesse da área mantendo a analogia com a ética a epistemologia trataria de entender o que torna uma crença justificada experimentamente enquanto a ética trata de entender o que torna uma justificada é o correto é o permissivo moralmente o Rucay chamou esse projeto tradicional de estimologia de paradigma doxástico então segundo o paradigma doxástico a avaliação histêmica fundamental que nós fazemos cotidianamente se gira em torno de crenças em estados mentais que o objeto é uma proposição essa proposição vai ser verdadeira e corresponder aos fatos e falsa se não corresponder enquanto a crença será justificada a crença nessa proposição será justificada e constituirá conhecimento se a gente fizer algumas condições a mais que são especificadas pelas várias teorias que estão ali no mercado filosófico e também responder essas questões outro ponto que merece destaque é que a pergunta básica a qual se busca responder geralmente é em que o sujeito S deve acreditar agora dada a situação na qual ele realmente está se trata de uma avaliação síncrona sobre a justificação de uma crença particular em tempo T em recorte temporal então isso não interessa a princípio a forma como o sujeito S obteve as evidências que ele tem em favor da crença ou se ele deveria ter buscado mais evidência e outras considerações desse tipo não interessa se o sujeito for responsável ou negligente ou se o status da crença dele mudará em momentos posteriores aqui e aqui a figura do cético aparece sempre com muita força sugerindo que a crença em questão talvez não seja realmente justificada ou que sua justificação talvez não se conecte da maneira correta da maneira adequada com a verdade da crença dessa posição dessa forma o sujeito é concebido como um detentor de crenças antes de qualquer outra coisa a epistemologia é concebida como uma teoria do conhecimento e da justificação uma de suas tarefas básicas é responder ao ceticismo em suas muitas formas e explicar como nós podemos ter de fato conhecimento nesse cenário que a noção de virtudes intelectuais primeiro aparece na epistemologia de modo geral a proposta inicial da epistemologia da virtude para tomar a avaliação das crenças como subderivada da avaliação do agente epistêmico que já não é mais o sujeito estático da tradição na epistemologia da virtude tanto quanto na ética da virtude o agente seja epistêmico moral e seu caráter como sempre e suas propriedades normativas são mais básicas que suas crenças e ações assim as virtudes intelectuais seriam o que confere status ex-pânico positivo às crenças elas seriam componentes da própria definição de conhecimento que teriam um papel central na resolução dos problemas da área segundo esse paradigma do que faz mas então o que são virtudes afinal de modo geral virtude é um termo que se refere a excelências na realização de algum objetivo ou função específica por exemplo a função da faca oiocorpó e a do olho v uma faca que corta bem e excelente assim como são os olhos que veem bem nesse sentido capacidades cognitivas naturais como as modalidades da percepção a visão a missão ou qualquer que seja memória a intuição racional são todas virtudes intelectuais na medida que produzem crenças verdadeiras confiavelmente esse tipo de excelência cognitiva é enfatizado pelas epistemologias da virtude confiabilistas e o mais interessado é justamente nessa produção confiável de crenças verdadeiras contudo há também excelências intelectuais totalmente humanas que são mais similares ao que a gente costuma pensar das virtudes morais como por exemplo curiosidade coragem intelectual perseverança honestidade mentalidade aberta e humildade intelectual essas são não todas a curiosidade é um caso bem nebuloso difícil de qualificar mas são geralmente consideradas como traços de caráter são entendidos como hábitos que não somente produzem crenças verdadeiras como a visão a percepção geral da memória mas fazem isso a partir de motivações intelectualmente virtuosas a partir de qualidades internas da gente esses traços são enfatizados pela outra vertente da etnologia da virtude que é a vertente responsabilista esses traços de caráter são esses traços de caráter são características pessoais valiosas isso mesmo por tornar a pessoa boa e valiosas instrumentalmente por promover a aquisição de bens epistêmicos tanto a nível individual quanto coletivo as capacidades cognitivas naturais por outro lado elas tem o valor instrumental delas na aquisição de verdades mas é mais difícil defender que elas conferam valor ao agente por serem subpessoais ou seja elas não são parte daquilo pelo qual o agente epistêmico é responsável por exemplo a minha visão não é muito confiável mas eu não tenho culpa por ser míope nem mereceria crédito se uma coisa isso distingue essas virtudes cognitivas naturais das traças de caráter que são anólogos da ética já os traços de caráter intelectual são particularmente relevantes para explicar a busca e a aquisição de donos epistêmicos de que são mais elevados como conhecimento científico entendimento a sabedoria só que e aí entra um problema com relação ao uso delas na epistemologia tradicional elas não parecem estar diretamente relacionadas com formas mais básicas de conhecimento que interessam a epistemologia ao contrário das referências cognitivas naturais os traços são adquiridos com o tempo com a formação do caráter do indivíduo mas é claro que uma pessoa uma criança por exemplo pode ter crianças justificadas de conhecimento mesmo sem ter antes de ter o caráter completamente formado é nos habituando a crer e agir virtuosamente que nós nos tornamos virtuosos virtuosos então não parece que ter um caráter intelectual virtuoso seja a condição necessária para que tenhamos justificação e conhecimento a menos que afirmemos que crianças e animais por exemplo não tem capacidade de conhecer e isso é algo que geralmente os epistemólogos não estão dispostos a fazer de restringir o escopo do conceito de conhecimento a humanos adultos mais ainda o conhecimento perceptivo que temos no ambiente que nos cerca tem algo de passivo ou de automático que não parece depender de motivações virtuosas ou de quaisquer qualidades internas ao agente histêmico essas razões indicam que a epistemologia da virtude teria sérias dificuldades para estabelecer essa conexão direta entre o caráter intelectual do agente e suas crenças de modo a fazer as virtudes numa condição necessária para o conhecimento a relação entre elas parece ser apenas indireta os traços colocam o agente em posição para obter conhecimento mas são somente as virtudes naturais como a percepção que podem constituir o conhecimento que é a forma como a epistemologia da virtude confiabilista as usa isso significaria que o caráter intelectual tem uma importância meramente secundária no paradigma do psácio e não pode ajudar a resolver seus problemas centrais então retomando aquela questão sobre qual é o alvo central da avaliação antistêmica pode-se dizer que se forem crenças então as virtudes intelectuais tem no melhor dos casos um papel secundário na epistemologia mas essa é a sugestão do Huckley em vez de rejeitar a centralidade teórica das virtudes intelectuais é possível tomar um caminho mais radical e rejeitar a primazia da própria avaliação de crenças e por conseguinte da teoria do conhecimento da epistemologia isso é o que o Huckley sugere inspirado no pragmatismo clássico em uma direção histórica para motivar essa alternativa que talvez sou um pouco radical demais especialmente para epistemólogos contemporâneos na tradição analítica ele defende que a interpretação dele do sexismo que a gente vai ver bem rápido é mais fiel ao pirromismo antigo do que a interpretação do sexismo presente no paradigma do excesso Ian você tem dois minutos ele defende além dessa além de defender que a interpretação dele do pirromismo em termos de atividades ou crenças é mais fiel ao pirromismo ele defende também que o sexismo cartesiano que de fato tem como objetivo avaliar reflexivamente as crenças esse sexismo diz respeito a uma prática avaliativa mais restrita típica de contextos filosóficos essa prática que é o projeto cartesiano não é fundamental no que diz respeito a práticas epistêmicas em geral na perspectiva do rúquio avaliação de atividades epistêmicas como investigações as deliberações em primazia na nossa vida intelectual a ideia então é defender que cotidianamente a avaliação de atividades é mais fundamental que a avaliação de estados em que os problemas tradicionais da epistemologia podem ser reformulados nesses termos deixando em segundo plano o vocabulário de crenças justificadas e conhecimento em vez de explicar como podemos possuir crenças justificadas e conhecimento a epistemologia buscaria primeiro explicar como nossas investigações podem ter sucesso em atingir seus objetivos como que agentes epistêmicos podem realizar as investigações de forma eficiente bem conduzida e responsável de maneira bastante simplificada então as investigações são atividades que envolvem estratégias métodos direcionadas a realização de um objetivo resolução de problemas e por fim chegam a um resultado o resultado de investigação seria suspensão do juízo ou a formação de uma crença em resposta ao problema em comparação com a avaliação de crenças parece que a avaliação de investigação é um ponto mais complexo por envolver diversos elementos que fazem parte do processo investigativo e também parece ser mais fundamental porque a qualidade da investigação condiciona a qualidade da crença resultante algo que é negado no paralígmo aduxástico que sempre foca em pelo menos de início foca num recorte temporal que ignora tanto antes quanto depois vale ressaltar também então que essa avaliação presente na proposta do VUCA é diacrônico não é mais sincrônico porque diz respeito a algo que se estende ao longo do tempo tem várias etapas na teoria da investigação já que é a parte central que não dá muito tempo de desenvolver os praços de caráter intelectual seriam necessários para regular o uso das catástrofes cognitivas naturais e para conduzir bem as investigações até o VUCA é que sem estudos epistêmicos nós não poderíamos confiar que nossas atividades e avaliações epistêmicas são adequadas e conduzem a verdade aqui o ceticismo seria interpretado como primariamente um desafio contra nossa capacidade de conduzir bem as investigações porque como é impossível realizar cada passo das investigações de maneira reflexiva tanto por razões práticas pela falta de tempo pela impossibilidade de tornar explícito tudo que é pressuposto por mudar de investigação e tanto quanto por razões teóricas no problema do regresso e outros argumentos céticos então a função das virtudes seria regular quais questões surgem ou não durante a investigação quais inferências são consideradas boas e como melhor usar as capacidades cognitivas naturais de investigar sem que isso tudo dependa de deliberações conscientes e reflexivas por parte da gente porque isso essa investigação a LADK plenamente reflexiva isso levantaria mais dúvidas do que podem ser respondidas e paralisaria a investigação então para terminar as virtudes intelectuais então permitem a união de confiabilidade na obtenção da verdade e da responsabilidade do agente a investigar sem que uma ou outra dependa da reflexão e da capacidade do agente de acessar as justificações das suas crenças é isso muito bem obrigado obrigado Ian bom dado o adiantado da hora eu vou sugerir que eu faça a minha apresentação e vou fazê-la também rapidamente e aí depois a gente faz as questões para a gente poder fechar essa sessão tudo bem? tudo bem eu vou tirar o compartilhamento tá eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar a minha aqui vocês estão vendo aí eu não tenho muito costume de usar este aplicativo este vocês estão vendo aí a apresentação? sim tá perfeito então eu peço mil desculpas porque eu não sei o que aconteceu eu perdi a minha versão em inglês então eu vou ter que apresentar aqui a versão em português mesmo eu não sei se tem alguém que não fala ou não lê português eu peço mil desculpas eu vou apresentar então rapidamente assim né para dar oportunidade também ao pessoal da segunda sessão apresentar seus trabalhos com mais tranquilidade e eu vou falar sobre informação notícias cognição notícias falsificadas eu estou aqui com deixa eu ver como é que eu faço ai pronto suas relações com a ação a partir de Dresd obviamente é muita coisa então eu vou fazer um recorte eu vou falar mais sobre notícias falsificadas mesmo né fique nisso então a ideia de notícia de notícia deixa eu soltar a hora aqui num sentido amplo a notícia pode ser entendida como matéria prima do jornalismo tudo aquilo que um jornal publica num sentido mais restrito do termo é um texto informativo mais ou menos curto claro direto conciso e elaborado a partir de regras de codificação solidamente determinadas nós temos em geral no jornalismo nós temos a ideia da inseparabilidade da notícia com a verdade e com a informação sem nos preocupar muito aqui o conceito de informação neste momento o que favoreceria a ideia difundida no jornalismo da inexistência de notícias falsificadas esse já é um ponto de discussão há pessoas que discutem no jornalismo não tem notícia falsificada porque notícia falsificada não é uma notícia uma vez que elas não têm elas não são fonte de crença testemunhal não são não são não tem uma função epistêmica então a notícia tem uma função social isso vem do Guelfer depois eu posso passar as referências texto de 2016 em que ele estabelece a notícia tem algumas funções sociais como fonte de crença testemunhal elas possuem uma confiabilidade como fonte de informação factual para o consumidor e tem algumas funções epistêmicas por exemplo elas descrevem o mundo transmitem informação ao usuário a respeito de seu meio produzem crenças no agente cognitivo entende que as notícias tem uma função importante de produzir informação e de produzir crenças no agente cognitivo ou fortalecê-las havendo significância epistêmica propicia um conhecimento e direciona uma ação responsável dos indivíduos não apenas o produtor mas também o consumidor e o difusor da notícia assume obrigações epistêmicas tais como buscar reconhecer opinião de fato averiguar se o emissor da notícia é confiável e competente reconhecer possíveis argumentos de autoridades na notícia essa ideia básica de notícia essa ideia como fonte testemunhal a ideia de falsificado de fake ela tem pode ter dois sentidos pode significar um sentido positivo a ideia de mimis de imitação de algo não enganoso perdão de algo enganoso de algo não original mas não enganoso no sentido pejorativo então o exemplo do teatro por exemplo o artista enfim tem que imitar fazer de conta que uma determinada emoção às vezes ele pode até estar mas em geral ele precisa falsificar o seu estado cognitivo afetivo emocional sei lá para poder alcançar o seu objetivo seja qual for entreter ou transmitir uma mensagem enfim comunicar aquilo que ele deseja a gente pode dizer que tem um sentido a ideia de fake de falsificar tem um sentido neutro ou negativo que a ideia por exemplo quando acontece com a falsificação de produtos de materiais de tal modo que esses materiais se pareçam e se confundam com o produto original estava vendo hoje inclusive algumas dicas de como você reconhecer o produto original do produto falsificado é claro que é muito simples a gente conseguir reconhecer o primeiro deles é pelo valor financeiro um produto original às vezes pode custar 10 vezes mais um falsificado pode custar 10 vezes menos do que o valor do produto original e a gente pode também reconhecer posteriormente a compra você compra uma roupa um calçado que é falsificado em pouco tempo ele não tem a mesma qualidade pode não ter em geral não tem a mesma qualidade ou pode não apresentar tem a ideia de alegria e a ideia de um tênis de um calçado falsificado que você compra que não tem a mesma qualidade ou pode não apresentar a mesma qualidade quando o tênis é original no caso das notícias falsificadas a ideia de fake de falsificação tem um sentido negativo então notícia falsificada é imitação também é uma produção mimetizada de um produto é uma notícia mas dadas as nuances e complexidades da notícia em relação aos demais produtos como uma vestimenta uma roupa uma camiseta um tênis a definição deste fenômeno é um pouco mais complexa não só a definição mas como a identificação em geral tanto a notícia falsificada quanto uma notícia genuína são consumidas pelo mesmo valor e pelo mesmo veículo que é atualmente a internet por isso há necessidade de outros recursos para identificar uma notícia falsificada obviamente nós temos sites os programas sistemas de verificadores checagem de notícias falsificadas então não é algo tão simples não dá para de imediato identificar muitas vezes em geral se uma notícia é genuína ou se ela é falsificada então a notícia falsificada o fake news a gente sabe que é um fenômeno existente identificável não é um fenômeno tão recente ele já tem uma história possui uma história mas ganhou expressão atualmente no cenário político com o Brexit com o Trump no caso do Brasil com as eleições nas últimas eleições presidenciais e nós podemos definir ou não se não definir pelo menos conceituar tentar encontrar um conceito pelo menos uma noção de notícia falsificada considerando três elementos focando em três elementos se costuma fazer isso no estado da arte atual da tentativa de definição de fake news o primeiro deles é focar no objeto na própria notícia segundo na intencionalidade e o terceiro nos resultados então eu havia aqui preparado algumas definições em cada um deles mas eu vou meio que passando por cima depois se alguém tiver interesse posso passar as referências se for o caso ou discutir e estabelecendo quer dizer algumas definições que consideram que focam em cada um desses elementos então por exemplo nós temos aqui Plotow uma primeira definição histórias inventadas a partir do nada para entreter ou enganar propositadamente bom aqui já começa uma discussão se essas notícias são de fato histórias fatos criados a partir do nada ou se eles vêm de algum lugar Alcott Genskow tem uma famosa já conhecida uma das primeiras definições de fake news em que eles entendem que a intencionalidade é algo essencial a intenção de enganar é algo essencial para a definição de fake news interessante que quase todos esses autores entendem que a notícia falsificada é efetivamente falsa e consequentemente dependendo da postura eu estou adotando aqui a postura do Dredski consequentemente não produzem informação notícias falsificadas não produzem informação a nossa a nossa perspectiva essa é a concepção geral que se tem nas definições atualmente na literatura nós vamos daqui a pouco apresentar uma concepção que é contrária a isso então uma discussão se é necessário que a notícia falsificada seja transmitida ou é a partir da internet ou se pode ser tem que ser online ou pode ser por outros meios tradicionais enfim são discussões que a gente vai passar por cima aqui para poder chegar no nosso objetivo que é apresentar a nossa caracterização de fake news só eu quero comentar do Mukherjee eu não sei bem se é assim se pronuncia o nome dele ele diferencia dos outros uma vez que ele entende como o publicador das notícias ou o criador das notícias também é indiferente à verdade e procura esconder essa indiferença o Mukherjee entende que pode acontecer quer dizer como ele não está ele não tem compromisso com a verdade ao contrário do mentiroso que tem compromisso com a verdade no sentido de que tem compromisso com a notícia que ele está produzindo ser verdadeira ou falsa na verdade o mentiroso tem compromisso com a falsidade nesse sentido mas pode acontecer e é nisso que o Mukherjee se diferencia das outras definições pode acontecer que como a notícia falsificada é uma criação a partir do nada como no exemplo do Borges lá da biblioteca você pode uma notícia falsificada pode ser verdadeira portanto pode ser informativa nós entendemos que isso não é adequado para uma notícia falsificada bom então nós temos aqui outras definições mas qual é a nossa proposta então não é bem uma definição como eu estava falando mas uma conceituação que definir efetivamente notícias falsificadas como ela tem muitas nuances muitas possibilidades perspectivas de avaliar uma definição rigorosa precisa ao estilo analítico não sei se a gente consegue satisfazer aqui mas uma ideia de uma caracterização então entendemos que notícias falsificadas são desvirtuação de fatos de tal modo que um não possuem base testemunhal dois não tem destino restrito transmitidos e são transmitidos geralmente via canais não oficiais são capazes de enganar intencionalmente ou não e de direcionar a ação de seu consumidor quatro mobilizam emoções e geram fortalecem crenças e hábitos a primeira característica então a gente está a gente está centrando principalmente na ideia na nossa conceituação aqui né na ideia da característica da própria notícia e qual é a característica principal entendemos que a característica principal de uma notícia falsificada é exatamente o fato de ser uma desvirtuação de fato e por isso mesmo por ser uma desvirtuação ela tem uma base fatual né ou seja na base a notícia falsificada é informativa então nós costumamos dar o exemplo do famoso kit gay né nas últimas eleições brasileiras quer dizer a desvirtuação de fatos nesse exemplo e por isso que a notícia falsificada tem o poder que tem exatamente por ter conter uma base informacional embora ela própria em si não seja informativa né mas o o o caso do kit gay teve o sucesso talvez que teve né exatamente por conter uma base factual qual é a base factual a ideia de que é bom com a cartilha né divulgada lá pela por por certas por algumas entidades né e também pela ideia de que professores nas redes estaduais principalmente né de filosofia de história de ciências sociais de artes tem uma certa caricatura né de alguma forma caricatural mas também de alguma forma representa né um conjunto de atividades e crenças dessas pessoas por exemplo o fato de eles contrariarem a ideia de que sexo tem que ser só depois de casamento ou a ideia de família tradicional e assim por diante né então mas o que é que acontece com a fake news do kit gay exatamente houve uma desvirtuação dos fatos no sentido de dizer por exemplo né que os professores dariam materiais ou de prática sexual ou de ou de que ensinariam as crianças né muito jovens de 5, 6, 10 anos não sei a praticarem sexo e assim por diante né então houve uma desvirtuação de fatos mas com uma base factual quer dizer há um no princípio há um certo elemento informativo na notícia falsificada né que depois é desvirtuado né do mesmo mais ou menos do mesmo modo como no tênis numa camiseta há uma uma certa característica da camiseta falsificada com a original né mas depois há uma certa desvirtuação né seja no tecido seja na 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 costura seja nos na cor né enfim na qualidade em geral do do material que está sendo falsificado né então o primeiro elemento é esse da desvirtuação de fatos não possui base testemunhal exatamente porque a notícia falsificada a gente estava falando no começo da nossa apresentação e eu estou terminando já já deu 15 minutos né eu mesmo tenho que me policiar não há uma fonte né não há base testemunhal há até uma fonte no sentido de que alguém cria alguém divulga ou alguém compartilha a notícia o caso é que não há a garantia digamos de que a essa fonte é confiável né não tem base testemunhal né não tem função epistêmica no sentido que a gente estava falando lá no começo né a ideia é que não tem um destino restrito isso é importante porque exatamente bom é claro que se você quer difundir certas notícias e se essas notícias tem a função de gerar né a partir da mobilização de crenças e gerar e fortalecer a partir da mobilização de emoções perdão gerar e fortalecer crenças muitas vezes preconceituosas e fortalecer hábitos né é claro que às vezes é importante você direcionar a notícia falsificada mas em geral não há essa essa esse direcionamento exatamente por conta do 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 custo que isso poderia ter e como as notícias falsificadas em geral tem uma vida curta né elas 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 são propagadas e logo elas 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 entram o esquecimento né tá constantemente renovando as notícias falsificadas né não seria muito interessante aos criadores que destinar né para para um conjunto delimitado de pessoas então você manda para todo mundo né e em geral você manda para todo mundo pode ser que tem gente que não concorda com não adere ao conjunto de crenças né estabelecidas pela fake news e podem divulgar né a ideia de que essa de que essa essa notícia é falsificada mas isso tem pouco efeito exatamente pela velocidade que as notícias são propagadas né até a gente conseguir mostrar que algo é falsificado o estrago já foi feito né então tem uma certa intenção né nesse sentido de não restringir a o público o público o áudio né bom só para terminar então a gente faz uma mostra exatamente que notícias falsificadas né se diferem de alguns outros fenômenos como notícia falsa por exemplo né não vamos ficar discutindo aqui mas exatamente só esse caso a gente vai mostrar embora as notícias falsificadas são né sejam falsas né essencialmente a notícia falsificada é diferente de notícia falsa notícia falsa é algo contrário a um fato se eu digo hoje é quinta-feira sei lá eu posso ter simplesmente me enganado ou produzido algum enunciado que não corresponde aos fatos a gente pegar aqui a moção elementar de verdade como a notícia correspondencial por exemplo né a notícia falsificada então é geralmente falsa mas porque ela é desvirtuação da verdade e de alguma forma a notícia falsificada possui algum resquício informacional a notícia falsa em geral não tem bom e aí a gente estava falando então que as notícias estão relacionadas a emoções principalmente da cólera ou da raiva e do medo né e exatamente esses essa associação com emoções e com fortalecimento de crenças em geral preconceituosas que direciona a ação né bom é deixa eu voltar aqui pro como é que eu faço pra voltar é isso eu quero agradecer a onde é que eu tô perdido aqui gente como é que eu faço pra voltar pra sala é quero agradecer então é isso eu termino por aqui é e então a gente pode abrir rapidamente pro debate cinco minutinhos pra gente poder depois dar andamento ao a segunda a segunda parte da sessão de comunicações questões Marcos pois não ah consegui voltar pronto pois não muito obrigada muito obrigada pela fala eu queria saber porque pelo que eu entendi sobretudo pelo seu último slide você distingue notícia falsificada de notícia falsa né é se 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 entende direito né é agora eu tinha feito uma pergunta eu vou ler é o seguinte em sua caracterização de notícia falsificada você fala em desvirtuação de fatos mas também estão os chamados fatos alternativos que não tem base empírica alguma sendo meras invenções né geralmente com propósitos difamatórios você não acha que as narrativas puramente ficcionais também constituem um tipo de notícia falsificada ou você categoriza essas ficções de outro modo pelo visto você caracteriza como notícia falsa mas por que então Marcos qual a utilidade de distinguir notícia falsificada de notícia falsa eu não consegui infelizmente acompanhar a palestra dele mas eu tenho muito interesse pelo tema eu queria saber se ele poderia indicar se ele tem algum paper publicado sobre sobre a palestra muito obrigado a vocês dois obrigado Mariana então acho que é importante a gente distinguir notícia falsificada de outros elementos como eu estava falando por exemplo de fofoca ou de rumor que em geral a fofoca ela tem ou rumor ou boato são coisas diferentes mas elas tem um objetivo de difamar uma determinada pessoa para um grupo restrito de pessoas eu posso descobrir que a Mariana fez tal coisa então eu conto geralmente para alguém que me interessa porque eu tenho de alguma forma um interesse particular de dizer alguma coisa a respeito da Mariana a notícia falsificada ela tem um caráter mais abrangente acho que talvez essa é uma das diferenças a minha cachorra está conversando com os vizinhos não se preocupe não atrapalha não está atrapalhando não está bom então a primeira coisa é essa quer dizer a distinção de a diferenciação entre notícia falsificada e boato ou fofoca em geral a fofoca o boato ela não tem aquilo que eu acho que eu já falei em outros momentos mas a ideia de quem conta um conto aumenta um ponto então a fofoca o boato tem essa crítica de quem fala diz alguma coisa a mais inventa alguma coisa a mais altera alguma coisa a mais na notícia falsificada em geral você não tem isso por isso que a ideia que eu não pude apresentar aqui talvez lá do Dretz que dá a ideia do princípio xerox não sei se isso talvez seja um elemento caracterizador da notícia falsificada em relação aos outros elementos eu acho que notícia falsificada também não é a ficção isso é uma é uma das discussões que nós tivemos com o texto do professor Ivo nós vamos voltar a ele ainda lá em outros momentos é exatamente essa ideia que eu acho talvez não sei no Percy poderia ter alguma coisa de interesse para a gente ver talvez poderia diferenciar a ideia da diferença entre ficção de fato se nós pensarmos uma ficção artística em geral a gente pode pensar uma construção a partir do nada mesmo sem muito compromisso com a realidade embora possa ter uma lição alguma teoria a ser mostrada numa obra literária por exemplo mas em geral não é uma desvirtuação de fatos talvez uma diferença e a notícia falsa exatamente não se trata de uma desvirtuação então o exemplo que eu vou mudar por exemplo do Aristóteles quando a gente diz numa perspectiva talvez aristotélica de que a terra é plana nós temos uma hipótese científica que poderia ser verdadeira ou falsa mas que se mostra como falsa mostrou-se como falsa abandonou-se a gente pega uma postura do Popper aqui abandonou-se a notícia falsificada não tem essa ideia simplesmente de constituir uma hipótese bom se foi contrário aos fatos a gente abandona a notícia falsificada tem essa ideia de desvirtuação do fato mesmo então talvez estão me falando aqui que não temos mais tempo por isso que não dá para a gente discutir aqui mas a gente pode continuar em outro momento Ian você quer responder? Eu mandei no chat o artigo que eu escrevi sobre o tema respondendo ao comentário da Mariana pode ficar por isso mesmo tá bom gente então então a gente fecha essa primeira essa primeira parte eu não sei como a comissão organizadora está pensando agradeço novamente aos colegas que apresentaram Ian e ao Rodrigo que já teve que nos deixar e agradeço novamente a possibilidade de apresentar aqui o nosso trabalho Renata você nos orientar por favor bom essa sessão contou com muito atraso eu gostaria de perguntar para vocês se vocês gostariam de fazer uma pausa de uns cinco minutinhos enfim para tomar uma água para dar uma respirada se poderia ser cinco ou uns sete minutinhos e aí a gente retornaria para a última parte da sessão mas eu gostaria de saber a opinião de vocês primeiro há alguma objeção pode ser assim pessoal ou vocês Renata não sei ou prefere continuar eu acho que seria melhor continuar Renata porque se não o pessoal acho que vai se se perder e não é justo com os colegas que vão apresentar tudo bem então dando continuidade eu convidaria o Francisco Newton Freitas para apresentar o trabalho intitulado uma síntese de importantes núcleos conceituais utilizados na elaboração da epistemologia pragmaticista passe a doutrina clássica poesiana Francisco eu coloquei você como co-host aqui você pode compartilhar sua tela caso você tenha dificuldade eu envio o meu e-mail para você e te auxilio nesse processo Renata Oi só quero dizer pedir mil desculpas que apareceu imprevista eu vou ter que me ausentar a Renata vai continuar né tá eu fiz algumas perguntas para você depois você puder me responder eu não sei onde tá eu te respondo tá bom obrigado pois não Renata boa noite a todos o trabalho ele diz respeito né sobre uma síntese de importantes núcleos conceituais utilizados na elaboração da epistemologia pragmaticista face a doutrina clássica pierciana o objetivo principal desse trabalho é apresentar em gerais núcleos conceituais importantes utilizados na elaboração da epistemologia pragmaticista no enquadramento da doutrina clássica pierciana em síntese baseada apenas nos seguintes ensaios a fixação da crença publicada em 1877 e como tornar as nossas ideias claras 1878 no ponto de vista metodológico nós percorremos três passos demos três passos primeiro foi já citados ambos de autoria de pierce foram identificados os principais núcleos conceituais referentes ao pragmaticismo face epistemologia a epistemologia como sendo exatamente aquela área que exatamente tem um domínio sobre esses conceitos trabalhados nesta nesses textos né chamado de clássicos por nós e por muitos também e três foi elaborada uma síntese das características digitais núcleos conceituais na forma de investigação filosófica em nível de teórico após exercício de enquadramento temático de forma complementar essa metodologia nós estabelecemos o encaminhamento primeiro deles é tratamos da natureza da investigação científica e os métodos de fixação da crença é exatamente o seu microfone está com um pouco de interferência o mais substantivo é que desses núcleos do Francisco não estamos conseguindo te ouvir Máxima pragmaticista e sua remodelação está travando a sua fala viu Francisco Francisco consegue me ouvir Francisco o seu microfone está desligado viu Renata o Francisco agora sumiu né agora agora tenta falar alguma coisa Francisco agora acho que vai dar certo agora escutam e me veem né ok sim a gente só não consegue ver a sua tela sua tela compartilhada sumiu tá e agora tudo bem por favor Renata agora agora conseguimos ok obrigado então eu falava sobre os complementos metodológicos né Francisco Francisco desculpa te interromper por que que você não tira sua imagem deixa só o áudio e os slides e a sua conexão vai ficar mais leve ok 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 E aí Bem Eu falava sobre a máxima pragmaticista E sua remodelação e indicações para clarear ideias Como atribuições à elaboração de algumas reflexões filosóficas Palavra-chave, só fiz um recorte, tirei Perce, epistemologia pragmaticista, crença, clareza, método científico Então, o trabalho de se justificar o movimento filosófico Da sua importância e relevância de investigação Para o entendimento do pragmaticismo Em particular, da doutrina clássica persiana Face a determinadas contribuições conceituais Ao longo da trama para o debate do campo da epistemologia Então, o problema de pesquisa Nós temos aí uma pergunta Quais pontos angulares extraídos e organizados da doutrina clássica Persiana Que são os principais núcleos conceituais Que contribuíram para a elaboração de uma epistemologia pragmaticista E como se relacionam? Como referencial teórico Tem aí uma definição ampla de epistemologia Que todos nós sabemos O que é epistemologia pragmaticista Com ênfase nessa característica Que a verdade é mutável As principais questões Inclusive do ponto de vista epistemológico São estas O que é conhecimento Como obtemos conhecimento Como o ceticismo ajuda a humanidade A separar as crenças falsas Das crenças verdadeiras justificadas E como defender os nossos modos de conhecer Das invertidas do pseudo-ceticismo Natureza da investigação Então, Percy, de 2019, página 2 O objeto do raciocínio é descobrir A partir de consideração Daquilo que já sabemos Alguma outra coisa Que nós conhecemos Em referência ao texto A fixação da crença Percy Pondera que As nossas crenças guiam Os nossos desejos E moldam as nossas ações O contexto de tal citação Considera-se que Fereça uma conclusão verdadeira A partir de premissas verdadeiras E não de outra forma De forma complementar A doutrina persiana Asevera que O sentimento de crença O que aliás já foi falado aqui É uma indicação mais ou menos segura Contra estabelecido na nossa natureza Algum hábito Que determinará as nossas ações A dúvida nunca tem tal efeito Continuando aqui Esses métodos de fixação da crença A necessidade da autoridade O método a priori E diz que esses métodos Já citados Eles são incapazes De fazer avançar A alça O valor do método científico Aí eu digo Que é o método científico Aliás Eu escrevo Por intermédio da fala de Percy Demonstra que a crença verdadeira É aquela que se torna Permanentemente estabelecida Pois ela teima Em resistir A experiências recalcitrantes E a confrontação Com a crença de outros Mas na prática Vemos que isso Só costuma ser alcançado Pela ciência Ou seja A boa crença É a que é estabelecida Pela razão acrescida Da evidência Pois é ela Que irá servir De investigador No futuro E que irá desapontá-lo Como costuma acontecer Com as descobertas Científicas A máxima pragmaticista Ela se apresenta Como aquela Em que garante Que a versão De pragmaticista A versão de pragmaticista Pirciana É que as outras Que as outras Porque podia Ser submetida A uma prova rigorosa Vinculada A nossas experiências Expectativas E consequências Clarificando Pois Nossas ideias De modo Que elas Não estejam Sujeitas A decepções Metafísicas Remodelação A indicação Para clarear Recorda Pê-se Do ponto Definida Como uma Que é aprendida De tal forma Que é Reconhecida Onde quer Que se encontre De modo Que nunca Será confundida Com outra Se esta clareza Faltar Dir-se-á Então Que é Obscura E aqui Dessa trama Tecida Em referência Ao teórico Eu apresento Aqui Como Um fundamento Objetivo A apresentação Dos principais Núcleos Conceituais Do pragmaticismo Clássico E alge-pirciano São mais ou menos Trinta palavras Ou expressões Crença Dúvida Hábito Lei Ação Realidade Razão Lógica Evidência Verdade Falsificação Falsidade Experiência Opinião Raciocínio Pensamento Conhecimento Validade Falibilidade Métodos De fixação De crença Método Científico Ideia Clara Clareza Ilusão Obscuridade Distinção Confusão E máxima Pragmaticista Como Contrações Finais Temos Três minutos Temos Três minutos Para você Finalizar Tá bom Ok Muito obrigado Então a primeira Consideração É que Observou-se a importância E a atualidade das contribuições de Peirce A formação A formação de uma doutrina crítica Experimentada e autônoma Especialmente do ponto de vista da epistemologia pragmaticista No sentido de percorrer trama e organização lógica visando a entender a realidade do humano e do mundo Estimulando Estimulando o indivíduo a fixar o indivíduo a fixar crenças Métodos E a clarificar ideias e indicações E a perceber sua própria criatividade como fruto de embates permanentes em busca da verdade Pautada no equilíbrio lógico de uma mentalidade científica A filosofia de Peirce mostrou-se original e foi construída a partir da ideia de experiência Dúvida, hábito, lei, clareza, crença e clareza, dentre outros núcleos já apresentados aqui Que por sua vez provocam na mente a necessidade de ações, a resolução Atuando sobre o processo de fixação das crenças e de classificação de ideias Como antídotos à dúvida e como regra de ação, crença, ato e lei E expande tal ideia no sentido de realçar a importância Deste apresentou programa baseado no dever de construção do ideário Para o exercício de aprender a pensar e raciocinar de forma ampla e profunda Perce distinguiu núcleos conceituais ao longo, ao mesmo tempo que os relaciona Em complementaridades na sua elaboração filosófica Perce apresenta o método científico como principal apurado à luz da epistemologia pragmaticista E por último, pela profundidade do pensamento persiano Pode-se constatar, na leitura desses dois textos, a influência persiana no pensamento norte-americano Chegando ao operacionismo lógico e às correntes contemporâneas da filosofia da ciência Por exemplo, nós utilizamos essas referências Muito obrigado pela paciência Muito obrigada, Francisco Eu sugiro que a gente faça as questões ao final E aí a gente faz questões em bloco para os três apresentadores E agora eu convido a Larissa Ferreira Gonzalez e a Edna Maria Magalhães Nascimento Para apresentar o trabalho intitulado Investigação sobre a Teoria da Verdade em Charles Sanders Purse Francisco, eu pediria, por favor, para você descompartilhar a sua tela Que aí a Larissa e a Edna poderiam compartilhar a tela de apresentação delas Muito obrigada, Francisco Larissa, Edna, vocês estão aqui? Sim Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, te ouvimos bem Tá sendo compartilhada, tá? Tá sim, só não tá a tela inteira A gente consegue ver o lateral da passagem dos slides Mas dá para ver perfeito Agora tá ótimo Tela cheia, obrigada Certo, boa noite Eu sou a Larissa Como foi apresentado O trabalho se instituiu Investigação sobre a Teoria da Verdade em Charles Sanders Purse O objetivo principal do trabalho Consiste a analisar a filosofia pragmatista de Purse Para identificar a Teoria da Verdade proposta por esse autor E busca-se, com base no objetivo Caracterizar o tipo peculiar de filosofia praticada pelo filósofo Para compreender como se constituiu a sua Teoria da Verdade A discussão da Teoria da Verdade na obra do Purse Se justifica por ter sido revisitada por autores contemporâneos Pela sua importância contemporânea da área da epistemologia Ressaltando o valor filosófico da obra do pragmatista clássico e sua atualidade no debate contemporâneo Esse trabalho será realizado através de pesquisa bibliográfica É um trabalho que está em andamento Que abordará o texto filosófico com uma peça argumentativa O método utilizado será o hermenêutico Com base nessa orientação metodológica será realizada a análise Da estrutura dos textos pesquisados Que afetará a seguinte conjectura hermenêutica Caracterizar a Teoria das Crenças De Purse Que é a máxima pragmática também Compreender a sua abordagem fenomenológica semiótica Investigar o conceito de realidade Para elucidar a Teoria da Verdade no Purse A teoria da Verdade pragmática precisa ser compreendida Como foi junto através da máxima pragmática Da noção de crença A máxima pragmática foi elaborada pelo Purse E a formulação escrita no trabalho Como tornar claro as nossas ideias Que foi a formulação inicial dele É a seguinte Considera quais os efeitos que podem ter certos comportamentos práticos Que concebemos que o objeto da nossa concepção tem Nossa concepção dos seus efeitos Constitui o conjunto da nossa concepção do objeto Mas em 1905 ele relabora essa máxima E ele explica da seguinte forma Ele expõe da seguinte forma A concepção isto é O racional de uma palavra ou outra expressão Não reside exclusivamente em sua concebível influência Sobre a conduta da vida De modo que como obviamente nada que não possa resultar De um experimento pode exercer qualquer influência indireta Sobre a conduta Uma definição completa de conceito é alcançada Se for possível definir acuradamente Todos os fenômenos experimentais concebíveis Que a afirmação ou a negação do conceito poderia ter Mas essa máxima se refere a espécies gerais De fenômenos experimentais Não se refere a eventos experimentais simbulares Assim, o significado consiste nos fenômenos experimentais Que seguramente acontecerão no futuro Segundo certas condições A unidade de assistência do experimento está em seu propósito E em seu plano Então Aqui não está mudando o slide No site É porque os slides estão em tópicos Bem curtos Infelizmente não está dando para entender Mas por fim De essa forma Está ótimo Pode continuar Pode continuar Certo E o processo ainda busca esclarecer essa máxima Para evitar uma interpretação muito materialista Que as consequências práticas não devem ser consideradas Como algo que restringe todo significado do conceito Que toda concepção é a concepção de seus efeitos práticos E concepção vai muito além do prático Admite que a imaginação possa ir em qualquer direção Que tenha a possibilidade de um efeito prático Essa máxima Ela é relacionada A noção de crença Elaborada pelo curso Porque a crença é a regra de ação Consciente e o único motivo do pensamento Então o que não foi atribuído à crença Não é parte do pensamento E as crenças são os guias Os desejos E o que conduzem à ação Mas não há ação imediata Trata-se de uma disposição Para um comportamento específico Quando há uma determinada ocasião Ainda sobre as crenças Depois se faz a reflexão Que o professor Milton até comentou Os quatro métodos de fixação O primeiro é o da sua tenacidade O que o homem tem uma crença em crenças As suas crenças E que ao serem Percebidas diferenças Entre as ideias individuais Vai se ampliar para a comunidade O segundo é o método da autoridade Baseado na manutenção das doutrinas sustentadas Pela comunidade Mas que começam a ser questionadas E o terceiro é o método da priori Em que os homens desenvolvem gradualmente Crenças juntos Que normalmente não são fundamentadas Em fatos observados O mais importante desses métodos De fixação das crenças Que depois se abordam nos textos iniciais É o método da fixação das crenças Descrito como método da ciência Que as ideias são cessadas por crenças Fundamentadas na realidade Que é uma permanência externa Independente do pensamento humano De modo que qualquer homem Que alcance a experiência E o raciocínio necessário Será direcionado para a conclusão verdadeira Que é a questão do realismo Esse é o realismo inicial Que ele propõe Que posteriormente evoluiu No sentido de considerar Que o que existe Seja no passado No presente Ou no futuro Não é o total da realidade Pois falta os que podem ser Quem diz E os condicionamentos possíveis Que poderiam ser Quem diz Sendo que ambos Essas possivelmente reais Não estão sujeitos Ao princípio da contradição Do terceiro espírito Isso não significa Que a realidade seja formada Por partes Do que existe Do que é possível Porque o real Tem caráter de continuidade E conforme a doutrina Do cinequismo O cinequismo depende Que um contínuo Não pode ser determinado Por individuais Ele dá o exemplo De um conjunto De pontos Sobre uma linha contínua Que nunca Para encheria Sem deixar espaço Então A continuidade É a ausência De partes Últimas E a forma de Compreender Essa realidade É Pela generalidade É igual a continuidade O conceito oposto Complementar É o tiquismo Que se refere Ao acaso absoluto E a complementaridade Entre esses dois conceitos É que há um elemento De regularidade Na natureza Mas não existe Um determinismo Porque a regularidade Das leis Estaria constantemente Sendo violada Em algum grau Então A partir dessas Reflexões Iniciais É o trabalho Se propõe Adentrar a Penomenologia E o torço Com a finalidade De compreender As noções De primeiridade Se convidar De terceiridade Particular o valor Da experiência Extraída Das formulações Penomenológicas A semiótica Que funciona Com a vista A significação Dos termos E o sentido Dos objetos É importante Observar Que esse direcionamento Do estudo Está relacionado A arquitetura Filosófica Em que a base É a fenomenologia Que fundamenta Essências normativas Que se divide Em estética A ética E semiótica A fenomenologia Se caracteriza Pela contemplação Do fenômeno Inversal Formado pelas Categorias Elementares Da experiência Que são a primiridade A secundidade E a terceiridade A primiridade É a mônica Que é livre De qualquer determinação De algum outro Não é abstrata Mas não deve Permitir comparação E é predominante Nas ideias De novidade E de liberdade A secundidade Se refere A de diversão E reação Que é a resistência De evidiação Outra Sem considerar Qualquer lei de ação Ou qualquer outra Forma de mediação Que já se refere A terceiridade Que é a terceira Categoria Que pode ser Caracterizada Pela continuidade No sentido De uma mediação Entre o início Que é a primiridade E o fim A experiência Estudada Pela fenomenologia Fundamenta A semiótica Que é a doutrina Dos signos E também pode ser Denominada Fisiológica Em sentido geral Então A partir do estudo A semiótica Por si Ela será analisada A classificação Das inferências Em abdução Dedução E indução Seria fundamental Para investigar A teoria Da verdade Para o mais Disposto Porque os signos Eles formam Os termos Propostos E argumentos Também são Inferências Especialmente Através Da classificação Das inferências Em abdução Pode ser alcançada A chave Da lógica E dessa Forma da ciência De Investigar A realidade A abdução Conhecida Como a adoção De uma hipótese Caracteriza Pelo fato Declarado Na conclusão Apresentar Semelhanças Com fatos Em suas Com fatos Em suas Comências Mas a verdade Das premissas Não determina A verdade Da conclusão Então não é possível Afirmar A conclusão Na abdução Mas é possível Aceitar Como provável A representação Do fato Na conclusão E ela é muito Importante O seu método Para criação De novas Hipóteses Explicativas Que chega A descobrir Alguma coisa Que ainda não Conhecemos A partir de algo Já conhecemos A dedução Representa Os fatos Nas premissas Que impõem A representação Descrita Na conclusão É o único Tipo de argumento Necessário A indução Conclui A hipótese Conclui Se a hipótese É verdadeira Ou não Se ela For verdadeira Porque as previsões Deduzidas São verificadas Mas apesar Dessa conclusão Não está Sempre Ela está Sempre Sujeita A provável Modificação Do experimento Futuro Que tem Relacionado A falido Nesse sentido A indução Não oferece Uma garantia Razoável Do conhecimento Positivo Mas que é Falida Essas Três formas De Aparecer São importantes Porque elas São integradas E cooperam Que é o método Científico Em que a investigação Sempre inicia A partir Da A indução Que é a hipótese Que indica Qual caminho Experimental Deve ser realizado Posteriormente A dedução Apresenta As consequências Necessárias Que devem Incluir A hipótese E a indução Testa Experimentalmente A hipótese Em uma amostra Marissa Desculpa interromper Mais três minutos Tá? Tá A terceira parte Que trata Que trata Especificamente Sobre a teoria Da verdade A indução De construção Esse trabalho Também passou Por um banco De qualificação Recebeu Algumas 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 orientações Para se melhorar E que estão Em andamento Obrigada Pela Atenção A apresentação E é isso Muito obrigada Larissa Bom Agora convido O José Luiz De Barros Guimarães E o Heraldo Aparecido Silva Para apresentarem O trabalho Intitulado Experiência Vivência E Sabedoria De Vida Walter Benjamin E a dimensão Pragmatista De sua teoria Narrativa Boa noite A todos E a todas Todos me ouvem Me veem bem Sim De início Eu queria Ter uma pergunta Nessa tarde Primeiro Eu queria me Desculpar Que infelizmente Eu não vou conseguir Compartilhar Meu slide Eu até havia Entrado Pelo computador Só que acabou Acabou Alguns minutos Aconteceu Um acidente Meu computador Caiu E não Está ligando Aí entrei pelo celular E não estou Com o slide Mas enfim De início Eu queria Agradecer Imensamente A oportunidade De poder participar De um evento Dessa qualidade Dessa magnitude E dizer Que espero Que Espero que Nessas minhas Angústias E provocações Aqui A gente Possa Para usar Uma terminologia Do Benjamin Compartilhar Desperímpicos Bem Como O colega Falou O título Mas só para Rapidamente Eu sou José Luiz Estou formado Em filosofia Mestre Em filosofia Estou professor Na Universidade Federal Do Piauí Neste momento Estou Cursando Doutorado E o professor Heraldo O professor Heraldo É meu orientador E nesse Diálogo Que eu Com o professor Heraldo A gente Estabelece Dessa interlocução Do Benjamin Com pragmatismo Mas enfim Dito isso Queria dizer Que Como muito bem A colega falou O título Da comunicação De hoje É Experiência Vivência E Sabedoria De Vida Walter Benjamin Pragmatista Da sua teoria Narrativa E É interessante A gente Ter como Consideração Inicial Quando a gente Depara Com as obras Do Benjamin Ou com os Manuais De filosofia Que tentam Estabelecer Uma espécie De classificação Da filosofia Benjaminiana Dificilmente A gente Vai ter Uma associação Do pensamento Benjaminiano Com Uma concepção Pragmatista Ou neopragmatista Numa leitura Numa leitura Mais generalista Geralmente A filosofia Do Benjamin Ela Pode ser Classificada Como Nós podemos Classificar Geralmente Quando a gente Depara Com Esse Manuais Que tentam Classificar A filosofia Benjaminiana Nós temos Talvez Duas Classificações Que Do ponto De vista Epistemológico Aparentemente Até aparecem Antagônicas Nós temos Walter Benjamin Idealístico Romântico Que tem Uma aproximação Do materialismo Com o romancismo A partir Dos seus Escritos De juventude E Um Benjamin Que tem Uma aproximação Com o materialismo Dialético Marxiano Então Quando a gente Se depara Com esses Escritos De juventude De maturidade Geralmente A gente Estabelece Uma Estécia De classificação Da filosofia Benjaminiana Tenta enquadrar Ou classificar O Benjamin Dentro dessas Duas correntes Idealístico Romântica E Materialístico Histótico Dialético E Como eu Comentei A gente Não Dificilmente A gente Vai encontrar Reflexões Que classifiquem A filosofia Benjaminiana Como De Punho Pragmático E aí A minha ideia É o que? Embora Eu Compreenda Que as Tonalidades As Cores E as Tonalidades Presentes Na filosofia Benjaminiana Do ponto De vista Epistemológico São marcantes Dentro dessa Perspectiva Idealístico Romântica E Materialístico Histórico Dialética Me parece E aqui Essa é a minha Provocação Me parece Provocação E aproximação E aproximação Com o pragmatismo Me parece Que As reflexões Que o Benjamin Faz A partir do Par Experiência E vivência Conectadas Com a sua Teoria Narrativa Teoria Narratológica Ela Nos possibilita Estabelecer Uma espécie De aproximação Com o Pragmatismo Ou com o Neopragmatismo E a minha Ideia É exatamente Tentar Aqui Nesse Curto Espaço De Tempo Evidenciar Alguns Desses Elementos Que Nos Possibilitam Estabelecer Esse Diálogo Essa Confluência Ou Essa Melhor Dizendo Aproximação Entre A filosofia Benjaminiana E Uma Concepção Pragmática Ou Neopragmática Eu resolvi Dentro Dessa Comunicação Resolvi Desenvolver Essa Comunicação Levando Em consideração Dois textos Do Walter Dengen Dois textos Um Que é mais Conhecido Para que É estudioso Dele E outro Nem tanto O primeiro Texto É um texto De juventude Chamado Sobre a Programa De filosofia Do Corvi Publicado Em 1918 1919 Já explico Por que Eu resolvi Escolher Esse texto E o segundo Do texto Trata-se Do texto Um texto Mais conhecido Já Publicado Em 1934 Nos últimos anos Mais dele Que é o Narrador Considerações Sobre a obra De Nicolai De Nicolai Lefkowski Por que Eu resolvi Escolher Esses dois Textos O primeiro Deles O texto De juventude Intitulado Sobre o Programa De filosofia Do Corvi O Benjamin Está estabelecendo Estabelecendo Reflexão Sobre o conceito De experiência E está Estabelecendo Reflexão Sobre o conceito De experiência Tendo como Ponto de partida Uma crítica A noção De experiência Apresentada Pelo Kant E em certa Medida É o principal Representante De uma concepção De experiência Produzida Pela modernidade E o que é Que é interessante Embora O Benjamin Parta Reconheça Os méritos Da filosofia Kantiana No que diz Respeito A formulação Do conceito De experiência Ele Reconhece Que há Limitações Nesse conceito Há limitações Há problemas E nós precisamos Enquanto Civilização Contemporânea Ampliar E o que é Que é interessante Nesse processo Como Trata-se De um texto De 1918 19 Você tem Uma crítica Consistente Do Walter Benjamin Eu vou já Trazer ela Tendo como Embate Teórico Ali O conceito De experiência Prodido Pelo Kant E pela filosofia Moderna E de maneira Indireta Há uma crítica Do Walter Benjamin A 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 Tenta Levar As Últimas Consequências Ali A Esse Projeto De Esse Projeto Não Kantiano Mas Esse Projeto Moderno De Experiência A partir De uma Perspectiva De Positivismo Da Ciencia E o segundo texto, intitulado O Narrador, que já é um texto não de juventude, mas um texto já de maturidade do autor, é onde a gente encontra, primeiro, a gente encontra a reflexão também sobre a experiência, o conceito de experiência está presente, na verdade, ele é um ponto de partida. Ele está presente em praticamente todas as reflexões do Walter Benjamin, mas no narrador esse conceito aparece novamente, mas esse conceito de experiência aparece conectado com a reflexão que ele faz a respeito da narrativa, ou da importância que a narrativa deveria ser, do ponto de vista da construção do conhecimento. Mas vamos lá, para tentar, embora, infelizmente não consegui compartilhar o slide, mas para tentar aqui organizar de maneira didática a minha fala, eu vou dividi-la aqui em dois momentos, que tem relação exatamente com as reflexões que eu extraí desses dois textos que eu mencionei, de juventude e de maturidade. Num primeiro momento aqui, esses termos não foram cunhados pelo Benjamin, mas pensando aqui, trabalhá-los. No primeiro momento, eu estou usando a crítica do Walter Benjamin, a crítica que o Benjamin faz ao conceito de experiência moderna, para dizer que, na perspectiva do Benjamin, a gente pode pensar numa desconexão do conhecimento com o mundo da vida, que está relacionado com o que ele chama de vivências da sociedade moderna. E, num segundo momento, a partir do fortalecimento que a gente poderia pensar, do ponto de vista epistemológico, a partir de uma ideia de narrativa, a espécie de uma reconexão do conhecimento com o mundo da vida, que é, dentro da concepção narrativa dele, a gente pode pensar em instar em uma ideia de sabedoria de vida. Mas vamos lá, né? O que é que é interessante a gente pensar? O Benjamin, dentro dessas duas obras que eu mencionei, o Benjamin faz uma distinção conceitual entre experiência e vivência. Essa noção de vivência, eu vou começar falando da vivência. Essa concepção de vivência, na perspectiva do Benjamin, ela traduz o espírito da sociedade moderna. Por quê? Porque há essa concepção de vivência, e aí vamos lá, meio que tentar estabelecer uma espécie de definição preliminar. O Benjamin entende a vivência como um acontecimento isolado. Porque, na perspectiva do autor, nós herdamos um modo de vida da sociedade moderna, e, ao herdarmos esse modo de vida da sociedade moderna, constituído e construído para a preservação do indivíduo, e aí você acaba, de alguma maneira, impossibilitando os indivíduos de se relacionarem de modo mais comunitário na sua relação com a cultura. E isso aqui é um aspecto interessante. A crítica que o Walter Benjamin faz ao conceito de experiência moderno, desenvolvido ali pelo Kant, na crítica da razão pura, que representa aí essa concepção de experiência e da auscleron, ele identifica que, olha, esse é um conceito que, de alguma maneira, contribuiu para que os indivíduos se desconectassem com a vida. Porque, primeiro ponto, esse primeiro ponto importante, o modo de vida instituído pela sociedade moderna impossibilita os indivíduos de terem experiências intersubjetivas e comunitárias. Como a sociedade é constituída a partir da preservação do indivíduo, que está muito associada e tem essa procuração com o materialismo, que está muito voltado para o trabalho. Então, esse indivíduo vai gradativamente se desconectando com a sua tradição cultural, porque ele não tem a possibilidade de ter experiências efetivas no seio da sua cultura a relação intersubjetiva com os outros. José Luiz, desculpa interromper. Três minutos, tá? Para finalizar a sua... Tá certo. Desconectar com isso. E o segundo momento é porque ele entende que quando, e esse é o grande ponto, né? Quando a gente trabalha um conceito, quando a gente pensa no conceito de experiência, se suscrito a experiência entendida como experiência científica, a gente desconsidera outros tipos de experiências que estão dentro desse cribo estabelecido pela ciência, pelo positivismo lógico, né? Ao desconsiderar essas outras formas de experiência, e não reconhecer essas outras formas de experiência como saberes ou como outras formas de conhecimento, eu acabo contribuindo para a desconexão do conhecimento com o mundo da vida, né? Porque eu passo a entender o saber como um saber meramente abstrato, né? Eu desconsidero outras experiências que me dão respostas práticas sobre como nós devemos viver ou o que nós devemos nos tornar. E aí, para tentar finalizar, né? Pois é, né? E aí, para finalizar, o que é que é interessante, né? O Benjamin, nesse segundo texto, né? O narrador, ele vai dizer que a sociedade moderna, ela contribuiu para a extinção da narrativa, né? E aí ele vai dizer que a narrativa, na verdade, ela é construída, a base da narrativa é a experiência, a experiência intersubjetiva. E aí o que é que é interessante? Ele pensa a experiência sempre em um sentido coletivo, num sentido comunitário, né? As narrativas, elas são construídas a partir dessa base de experiência comunitária que nós temos, né? Um minuto, tá? Desculpa. Um minuto. Eu vou encerrar, né? E o que é que é interessante a gente observar? O Benjamin, né? O Benjamin não está pensando apenas numa espécie de... de volta ao passado para que a gente pense em sociedades em que a oralidade, a narrativa e a oralidade eram constituídas. Ele reconhece que existem outras formas de se construir narrativas, né? Formas estéticas, inclusive. E o que ele, de alguma maneira, entende é que as narrativas, né? Geralmente, os narradores, aqueles que têm a capacidade de contar boas histórias, né? Essas pessoas geralmente estabelecem conselhos práticos sobre a vida. E, ao estabelecer conselhos práticos sobre a vida, penso eu, nós podemos, de certo modo, reconectar o conhecimento com o mundo da vida. Porque as narrativas, independentemente do conteúdo distanciar que elas tenham, seja de punho metafísico, poético, estético, político, social, elas nos dizem sobre o mundo. E, ao dizer sobre o mundo, elas estabelecem conselhos práticos sobre como nós devemos viver. E, nesse sentido, elas se constituem como uma sabedoria de vida. E é por essa razão que eu entendo, e aí finalizo, que a teoria narrativa desenvolvida pelo Benjamin pode nos possibilitar estabelecer uma conexão com essa perspectiva pragmática do mundo, né? Que tenta, de alguma maneira, ampliar a noção de experiência para além da experiência científica. Isso é, obrigado e desculpe. Muito obrigada, José Luiz. Bom, agora, eu vi que tem algumas questões no chat da professora Mariana. Professora Mariana, se a senhora quiser fazer as questões, e quem quiser pode se manifestar, levantar a mão ou fazer as questões no chat. Muito obrigada, Larissa e José Luiz, pelas apresentações. E eu perguntaria para a Larissa se o comentário que ela fez a respeito da importância do realismo na teoria pragmatista da verdade estaria relacionado a que, subjacente à teoria pragmatista, haveria uma noção de verdade como correspondência. Será que é isso? E para o José Luiz, eu perguntaria se... Já ele, no finalzinho, falou sobre a concepção de narrativa do Benjamin, mas eu perguntaria, então, se essa narrativa seria... pertenceria ao âmbito da literatura. Então, qual que seria o papel, o diálogo possível da literatura com as ciências, levando talvez um pouco em consideração a própria categorização persiana de ciências que é diferente da caracterização convencional. Mas parabéns a vocês dois e muito obrigada. Fiquem à vontade, viu? Para responder. Então, eu gostaria de dizer que sim, estaria ligada. A gente ainda vai fazer, como eu falei, esse capítulo sobre a verdade ainda está em construção, mas partiria mesmo da ideia tanto de verificar essa questão da verdade enquanto correspondência. Desde o início, ele ter associado a verdade à questão da realidade, apesar de ser uma verdade que é ideal, mas também poderia ter algo da verdade por coerência devido à necessidade de uma coerência entre as crenças, já que a experiência é generalista, ela não é algo individual, então teria que ter uma coerência também. Seriam essas duas questões que seriam na última parte, faria parte do pedaço que ainda está em construção. Obrigada, Larissa. Parabéns. Bem, posso falar? Acho que não sei se foi todo mundo me ouvindo. Te ouvimos, pode falar, José. Bem, primeiro agradecer a pergunta e é uma excelente pergunta e de início, te digo que sim, que essa concepção narrativa do Benjamin, ela se conecta com uma discussão no âmbito da literatura. Inclusive, o Benjamin se considerava um filósofo, mas afunde tudo um crítico literário. Então, essa teoria narrativa dele, ela está, em certa medida, conectada com uma... A teoria narratológica dele está conectada com essa reflexão que ele faz do ponto de vista da literatura. Mas é interessante a gente observar que ele estabelece, por exemplo, uma crítica ao romance. Ele vai dizer que o romance, por exemplo, ele é uma espécie de forma literária que expressa com exatidão e com esplendor a sociedade moderna. Porque nos romances, muitas vezes, você tem a construção, por exemplo, você tem a narrativa, a jornada do herói. E essa jornada do herói, muitas vezes, ela é de Cunha e Burguês. E aí, ele, embora reconheça que a teoria, as narrativas, elas possam se constituir, por exemplo, na literatura, ele reconhece que a gente pode repensar e remodelar essas narrativas em outras experiências estéticas para além da literatura. Como, por exemplo, o cinema. Lá na obra de arte da era da sua reprodutibilidade técnica, o Benjamin reconhece que a gente pode pensar o cinema como um lugar de memória. E aí, trazendo, por exemplo, uma concepção política dele, se a gente pensar o cinema como um lugar de memória, a gente pode ir se conectando com essa concepção historiográfica do Benjamin, de que a história ela deu ênfase à perspectiva dos vencedores. Então, a gente pode pensar a, claro, uma concepção cultural, uma concepção cultural e política, de politização da cultura, a gente poderia pensar, por exemplo, a construção de cinema como um lugar de memória para a construção de narrativas que der a possibilidade de dar vez e voz à perspectiva dos vencidos. E é interessante porque a gente vai ter aí uma disputa, por exemplo, sobre a interpretação da própria história. Mas o que é que eu acho interessante aqui para se conectar e encerro com a dimensão pragmatista é que quando a gente pensa em um fortalecimento e resgate dessa concepção de narrativa, primeiro ponto, a gente amplia a noção de experiência porque a gente reconhece outras formas de organização e saberes como uma forma de conhecimento. E segundo, essa noção de conhecimento está relacionada com a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo e agem a partir desse acontecimento. Então, aqui não há uma ampliação do conceito de experiência exatamente porque ele entende que a gente não precisa entender a experiência apenas como experiência calcada na ciência. Existem outras formas. Essas outras experiências do ponto de vista da cultura que servem para que a gente viva melhor devem ser reconhecidas como seriamente. Em esse sentido, eu penso que há uma cor pragmatista nessa teoria narrativa do bem. Enfim, não sei se ajudei. Muito obrigada, José Luiz. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, José. Há mais alguma questão que vocês gostariam de fazer para os apresentadores? os próprios apresentadores gostariam de fazer alguma questão para os outros apresentadores? Nenhuma questão? Renata, acho que dado adiantado da hora, mesmo que as pessoas até tenham muito interesse nas apresentações, estão um pouco cansadas, né? Bom, então, gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença das pessoas que apresentaram os trabalhos nessa sessão, e amanhã nós retomamos as nossas atividades às 10 da manhã, às 10 da manhã temos duas mesas, a primeira acontecendo concomitantemente uma mesa sobre Sociedade Brasileira de Lógica e a segunda mesa sobre o grupo de estética Pragmatismo e Estética. Então, agradeço a presença de vocês, desejo uma ótima noite e até amanhã. Muito obrigada a todos e todas, uma excelente noite, até amanhã com força e disposição para continuar nosso trabalho. Muito obrigada, professora. Tchau.